A categoria metroviária, nesse ano, vem cumprindo um papel importante na questão da luta geral contra as reformas, que não só as reformas fazem parte do pacote, as privatizações também fazem. E a gente travar a roda do funcionamento e o andamento dessas reformas também é adiar mais, é protelar mais a questão da privatização como um todo, não só pensando na questão dos metroviários. A categoria hoje passa por uma situação, como vários abordaram, muito difícil. Nós temos uma diminuição do quadro de funcionários muito importante, colocando em risco a segurança operacional. A forma como os trabalhadores conseguem manter o metrô rodando hoje é, de fato, extremamente louvável. O esforço que a categoria tem feito diante das péssimas condições de trabalho, um verdadeiro definhamento da empresa e esse definhamento com um objetivo claro que vem sendo construído durante muitos anos para chegar nas condições de ter um desgaste da empresa suficiente para justificar a questão da privatização. Então, o passo que nós cumprimos hoje, ele é fundamental, de a gente estar aqui ocupando a Leste, de fazer essa denúncia. Evidentemente, todos nós sabemos que a solução está no enfrentamento, na ação direta, na resistência direta a esse ataque com greve, com luta, com manifestação. Então, cada passo que a gente pode dar nesse sentido nos fortalece. Então, aí as saídas estão colocadas, as propostas já estão sendo feitas. Também queria reafirmar isso que a Camila falou aí anteriormente. A nossa luta pela reintegração dos demitidos da greve de 2014 é uma luta de toda a classe trabalhadora. Nós estamos pleiteando a volta ao trabalho sem uma justificativa clara. Os próprios testemunhos que o metrô utilizaram não apresentaram nada que justifique nada contra nós. Isso já foram duas instâncias. Então, aproveitar aqui também para colocar no seio dessa luta da privatização o esforço que a categoria tem feito, inclusive com demitidos, que a gente está buscando a nossa reintegração. Acho que cumprimos aí um papel importante. Vamos à luta, fora Temer, fora as reformas, fora a privatização, pela reintegração, pelo poder popular, pelo socialismo. Vamos lá. Tchau. Tchau.